O Tomás Brier, ele é franco-brasileiro, ele desenvolveu um método que mapeia, de um lado, os padrões de linguagem cooperativos, que provocam aproximação, e do outro, os não produtivos, que causam resistência, no intuito de procurar algumas alternativas aí eficientes na comunicação. Estou me escutando aí, Tomás. Agora deu certo, né? Que bom. Diú, você está me escutando? Eu estou. Ah, ufa, então estamos salvos. Que susto. Primeiro, não vai acontecer hoje não me ouvirem? Não? Pois é, é um bug do Instagram, acontece. É, não acontece. Então, quero agradecer você de estar aqui hoje, nesse projeto do Normalize Mais, que é um projeto que fala muito... Quando a gente... É, falar de escuta, Tomás, é muito importante, né? Não, o som está falhando. Que louco. Por favor, por fone. E agora? Não, eu tudo... Agora tudo é ouvido bem. Então, vamos conseguir, vamos fazer a pergunta. Isso. Tomás, primeira coisa que... Eu já fiz aqui uma live com uma amiga, a gente falou de escutativa. Mas aí eu queria que você explicasse pra gente, porque existe uma diferença entre ouvir, escutativa e escutatória. Então, acho que pra começar seria interessante você já explicar, a Elayne está aqui, a Elayne Turati, que é... Que fez um artigo sobre escutativa. Ela amanhã acho que vai estar naquele evento do Toastmaster. Isso, exatamente. Então, ela está aqui com a gente agora, inclusive. Então, se você quiser já explicar pra nós essa diferença. Perfeito. Então, a palavra escutatória, ela ganhou vida com o Rubens Alves, que é o nosso mestre, ele falou tão bonito da escuta, ele tem um monte de criações à volta da escutatória. E quando eu comecei a estudar a comunicação efetiva, a comunicação produtiva, eu percebi que a escuta era um pilar fundamental. Agora, a escuta ativa não era suficiente para retratar todas as dimensões que envolviam a escuta. Então, eu decidi usar a palavra do Rubens Alves e dar corte nela. Então, por exemplo, não basta escutar mais e melhor. Ainda eu preciso da prova da escuta. E quando eu entro no tema da prova da escuta, eu entro na inteligência emocional, na empatia. E isso vai um pouco mais longe do que a escuta ativa. Que é até a questão de você se sentir ouvido, na verdade. Não é só ouvir, é fazer com que o outro se sinta também ouvido. Exatamente. Inclusive, para mim, essa é a definição da empatia, que vamos talvez falar um pouco mais tarde, fazer com que o outro sinta a sua necessidade escutada, independentemente de concordar com ela ou não. Então, isso é uma primeira dimensão que vai um pouco além da escuta ativa. Uma outra é que não basta escutar. Ainda tenho que criar um espaço de segurança psicológica à minha volta para as pessoas verbalizarem as coisas. E quantas vezes as pessoas falam quer saber, eu não vou falar. A pessoa sempre está correndo, sempre fala não. Então, nós temos um mundo de gatilhos e às vezes somos responsáveis por aquilo que as pessoas falam para nós e que elas deixam de falar para nós. É uma história do Gambi, depois eu posso contar. Esta é uma das primeiras diferenças. A segunda é que, além de fazer o outro se sentir escutado e criar este ambiente de segurança psicológica, de abertura para as diferenças, eu tenho melhor que a pessoa que entendeu as suas limitações em termos de escuta para reaprender a falar para ser escutado. Sim. E é isso que eu exploro no tema dos padrões de linguagem. Ou seja, quando você começa a escutar, você começa a ver que são sempre padrões e tem alguns que atrapalham, que fazem com que as pessoas se fecham e outros que fazem com que as pessoas se abrem. Então, para mim, a escutatória não é só escutar, ela é falar, na verdade, ela é questionar o outro, ela é investigar as palavras do outro, dar prova de escuta e reaprender a se posicionar de forma assertiva. Entendi. É, eu estava... Esse é um tema que eu preciso melhorar muito, viu, Tomás? Porque eu, às vezes, me pego, assim, eu sou muito ansiosa, gosto de falar rápido e tal, e, às vezes, eu me pego, às vezes, atropelando as pessoas, assim, já querendo adivinhar o que o outro vai falar. Então, realmente, eu tenho tentado me policiar bastante nisso, porque eu acho que a comunicação é muito importante, ainda mais agora, né, em tempos que a gente está vivendo, de pandemia ainda, o pós-pandemia, que vai ser... A comunicação vai ser mais ainda importante, né? Você sabe que... Não, pode falar. Não, eu falei, você está falando que você mesmo está atropelando os outros, mas não é só você, o ser humano é feito assim, eu também me pego em flagrante o tempo inteiro. É horrível isso, né? E é tão feio. Eu acho horrível. Às vezes, eu falo, eu falei, não devia ter falado, né? E acontece, assim, mas eu realmente tenho tentado me policiar. E esse é um assunto que, assim, eu gosto muito de estudar, de ouvir, de ler, porque eu achei super importante trazer você também para falar desse assunto, porque eu acho que todo mundo mesmo tem o que melhorar, né, nesse aspecto. Você sabe que, durante a semana, eu abri uma caixinha de perguntas aqui, e aí teve uma das seguidoras aqui, uma amiga minha, que é a Laísa Gouzer, que ela perguntou, ela falou, queria perguntar para você, já queria até colocar aqui, se você enfrentou algum desafio pessoal para se comunicar, se você teve alguma questão, até algum preconceito que é consequente do seu sotaque. Você teve já alguma questão, assim? Sim, claro. Eu sofri do meu sotaque, sabe quando as pessoas falavam, hã? Hã? Aí, aí elas começaram a me responder em francês ou em inglês, eu falei, não, mas eu sou brasileiro, pode falar comigo? Claro que eu vivi isso. Agora, eu procuro não levar para o pessoal, e felizmente, nós vimos, e até os retornos que tinham das palestras, e que as pessoas ainda lembram mais por causa do sotaque. Agora, quando você fala alguma dificuldade de comunicação, eu acredito que se eu sou tão pesquisador deste tema, e porque eu sou inconformado, eu não aguento ver as pessoas sofrerem pela falta de comunicação. E eu mesmo, claro que eu sofro pela falta de comunicação. Para mim, onde as palavras não chegam é a violência, né? A violência política é a entrar onde as palavras não chegam. Então, claro que eu vivi e eu estou vivendo sempre desafios de comunicação, e eu me pego em flagrante de não conseguir necessariamente aplicar tudo o que eu ensino, e por isso que eu quero ensinar mais, para praticar mais, porque eu vejo como uma maneira de se tornar um ser humano melhor. Eu acho que uma das aventuras neste século XXI, agora que todos os continentes foram descobertos, que ainda não tem viagens para a Lua, acho que é uma grande viagem, esta viagem naquilo que sentimos e queremos, naqueles conflitos internos, para reconciliar estas visões polarizadas que tem à nossa volta, né? Acho que esta é uma viagem muito interessante, porque estamos numa época que não tem mais certo ou errado. Sim, é verdade. E a comunicação é fundamental saber se comunicar, né? Agora, aqui não é fácil, não é, né, Tomás? Você fala aí das questões dos padrões colaborativos e dos padrões cooperativos, né? Como então, assim, na prática, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha escutatória? São muitas coisas, porque uma coisa é melhorar a escuta, uma coisa é melhorar aos seus padrões de linguagem, embora, claro, uma coisa é ligada à outra. Eu acho que a primeira coisa é você decidir. Acho que escuta é um ato de decisão. Eu decido focar a minha atenção no outro e não é, ah, pode falar, e você continua fazendo as coisas, né? Então, o simples fato de já focar a sua atenção no outro, pegar uma postura de abertura, já é um grande passo. Aí, eu falo que é uma suspensão temporária do ego. Isso quer dizer o quê? É verdade. quando o outro fala, tentar calar esta voz interna, não tentar rebater, responder, achar se está certo ou está errado, se eu gosto ou não gosto, que é uma coisa em absoluto quase impossível, né? É, e essa é uma coisa muito comum, as pessoas querem ter razão, né? Assim, elas querem impor a opinião e, às vezes, elas deixam até de ouvir o outro, prestar atenção justamente para poder impor as suas opiniões. E aí, a comunicação nesse momento já atrapalha, né? E aí, Norma, você toca um conto muito sensível, muitas vezes nós não escutamos o outro porque achamos que vamos dar bola para ele, como se eu escutar quer dizer que eu concordo. E dá para escutar, acolher, a falar do outro sem necessariamente concordar, que é uma experiência extremamente libertadora. E quando nós estamos focados em achar que, ah, se eu escuto demais ele vai achar que eu concordo com ele, não tem nada a ver. Pelo contrário. E não se trata de concordar ou não concordar. Isso eu posso explicar mais tarde. Agora, padrões de linguagens. Você falou agora, nós queremos ter razão. Sim. E essa é uma das três tendências naturais que eu mapeei nas pessoas, no ser humano. Eu mapeei primeiro em mim, eu usei o meu corpo como laboratório para mapear esses padrões de linguagem, usei as milhares de reuniões que eu tive como executivo, com clientes, entrevistas, para perceber o que faz que a pessoa se interessa, não se interessa até na minha vida pessoal. E aí, estudando esses padrões de linguagem, de repente, opa, tem três categorias que estão saindo e que estão se repetindo sempre. Tendência natural a querer ter razão. E não tem problema ter razão. O problema é colocar a sua razão em cima do outro sempre. Eu vi um comentário aqui, o Rodrigo Exman, falou, ser feliz ou ter razão, né? Então, esta fala, ela é terrível porque ela traz muito sofrimento. Muita gente escolhe ser feliz e abre mão da sua razão. E abrindo mão da sua razão, eles pagam de alguma outra maneira porque o corpo sofre quando eu abro mão da minha razão. Eu engolo o sapo. É verdade, né? Então, eu digo, quem é feliz não é quem abre mão da sua razão. E quem entendeu que não tem certo e errado, que apenas tem opiniões diferentes e que quando essas opiniões diferenças juntam que vamos cocriar uma coisa nova que nem uma coisa nem a outra. Então, esta é uma primeira tendência. A nossa tendência quer ter razão e eu falei, não tem problema em ter razão. Não abre mão da tua razão assim de cara. Agora, a questão não é sobreporar a sua razão à do outro. Acho que acolher a razão, os motivos, a legitimidade da visão do outro e depois colocar a sua no mesmo nível, nem em cima nem do lado. Isto dá para fazer com padrões de linguagem adequados. A segunda tendência natural seria, por exemplo, a nossa tendência natural a nos diminuirmos, como sempre, falar um pouquinho, eu gostaria, como se, com uma tentativa de ser educado cortês e cordial, acabamos, na verdade, nos diminuindo, o excesso de agradecimento, de bajulação, argumentações necessárias, nos diminuem. e a terceira tendência que vai ter é a nossa tendência natural a querer pensar pelo outro. E o tempo todo nós pensamos pelo outro, fazemos suposições, em vez de perguntar, em vez de buscar a solução que está na cabeça dele. E tem tesouros que estão aqui a duas, três distâncias, duas, três perguntas de distância. só que nós não vemos estes tesouros porque não fazemos as perguntas, porque pensamos pelo outro. E aí, estamos tão cheios de nós mesmos, das duas razões, dos dois argumentos, que não temos mais espaço para acolher a história adulta. Então, a boa notícia é que para cada uma dessas tendências, qual é o padrão de linguagem de cada uma delas e as alternativas. Porque não se trata de dizer, isso está ruim, não se trata de, tem uma maneira, de fazer um chão. Em tempos, assim, de pandemia, que, na verdade, o tema até era comunicação em tempos de máscara, né? Eu mesma, por exemplo, quando eu estou com a máscara, eu sinto, e eu estou falando com alguém também de máscara, eu, às vezes, eu acho que eu sou surda, tá? Eu, às vezes, não entendo. Eu falo, gente, e aí que a gente percebe que, na verdade, a comunicação é um todo, né? Não é só o falar, é o ouvir, é a língua, são os lágros, são os lábios, são os gestos, e é um todo. E aí eu fiquei pensando, né? Quem é cego, quem é surdo, em tempos de pandemia, com a máscara, dificulta ainda mais. Então, o que eu queria que você trouxesse aqui pra gente? Assim, como que a gente pode diminuir esse impacto, que é brutal, quando a gente lida, se comunica também com essas pessoas? sim, é realmente brutal, imagina agora, surdo e cego, não conseguem mais interagir, é muito complicado. Nós temos, na Figueira, onde eu trabalho, com o Rodrigo, um monte de projeto com surdos também. E um dos nossos amigos, é um que inventou a máscara transparente, né? para a pessoa conseguir... Muito legal! Pois é, porque realmente quando você coloca a máscara, é como se você silenciasse o pouco que ela conseguia ler nos lábios dos outros, né? Para os surdos, né? E para os cegos, o toque era uma coisa maravilhosa, né? A máscara, ela pega justo a parte das microexpressões faciais. E as microexpressões faciais, diferentes das macroexpressões, que são as mãos, as pernas, elas são um livro aberto para aquilo que queremos, que sentimos. Elas nos traem, ou digamos, elas revelam em tempo real aquilo que sentimos e queremos. Então, realmente dificulta, né? Agora, dá para comunicar também no virtual, dá para comunicar na máscara. E esse é um dos... Eu já falava antes da pandemia, eu fui estudar e eu vi eu tinha receio de que não dava para ter a mesma qualidade que no olho no olho, que no presencial. E, felizmente, eu estava errado. Felizmente, eu estava errado. Você, você ainda, eu ainda tenho uma certa, eu tenho tanta dificuldade, eu sabia, ainda assim, no virtual, eu ainda, no começo, quando eu comecei a fazer reuniões com videoconferência, participar de eventos mesmo, assim, eu não conseguia me comunicar muito bem. E agora, eu fui melhorando, obviamente, mas assim, eu ainda acho que o presencial é fundamental, né? E aí, eu queria que você, então, me ajudasse aí em tempos de pandemia que a gente está no virtual, no trabalho, enfim, com tudo, né? Como que a gente pode melhorar a comunicação quando nós estamos fazendo contato por videoconferência, por WhatsApp? O que que a gente pode fazer para fazer uma boa comunicação, para ter uma boa comunicação? Então, a primeira coisa é não continuar falando remotamente como falamos presencialmente. E esse é um dos grandes erros que acontecem e nós fazemos igual. E esquecendo que perdemos um aliado que é o nosso corpo. E o corpo é um grande aliado porque ele passa uma intenção, o corpo, ele corrige uma palavra infeliz, ele pega feedback em tempo real, ele transmite e recebe energias. Então, quando nós perdemos este corpo, por exemplo, no telefone, no WhatsApp, no e-mail, agora na videoconferência até sobra um pouco, mas não é todo ele, eu preciso reaprender poderá falar o que o corpo deixou de comunicar. Então, o que que é isso? O que que o corpo comunica? Tá. Quando você pensa no ser humano, basicamente, nós somos um computador emocional, nós queremos e sentimos coisas. E o nosso corpo, o tempo todo, nos ajuda a dizer o que queremos e o que sentimos. Sabe esta coisa de que precisa falar o óbvio, né? Porque às vezes deixamos o corpo falar o óbvio para nós. Que gostamos, que não gostamos, etc. Então, remotamente, nós vamos precisar ter um cuidado especial para verbalizar muito bem as nossas intenções, os nossos sentimentos, as nossas emoções, claro, de forma não violenta. E isso tem tudo a ver com as ferramentas de comunicação produtiva, que são exatamente as mesmas que eu trabalho no presencial. Porque também no presencial é importante. Agora, no remoto, é ainda mais crítico. Agora, as ferramentas são as mesmas que aquelas que eu fazia nos meus cursos em tese da pandemia. E você vê que só com palavras, dá para ter uma comunicação maravilhosa. Veja o Victor Hugo, o Clarice Lispector, a subtileza que eles conseguem só com palavras. É verdade. Isso não quer dizer que precisamos ser um Victor Hugo. Quer dizer que as palavras, quando bem utilizadas no WhatsApp, no e-mail, ou até a voz no telefone, onde não temos o nosso corpo visual, conseguem falar muito mais do que imaginamos. Desde que temos este respiro, esta tranquilidade, e damos este tempo para expressar o que o corpo deixou de falar. E sem julgamento, porque a gente tem uma, a gente quando já está escutando outra, a gente já acaba às vezes já julgando, antecipadamente. então já é uma coisa que realmente a gente tem que parar de julgar o outro, tem que realmente ouvir, prestar atenção e fazer com que o outro se sinta ouvido. Inclusive, eu acho que eu vi algum vídeo seu que você fala que as pessoas, elas não lembram as palavras, mas elas lembram do que, como você fez elas se sentirem. e é isso, né? E aí eu queria entrar então aqui um pouquinho, quando a gente fala em sentimento, empatia. Porque a gente já é colocar no lugar do outro, mas não é só isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós de empatia, como ter empatia em tempos tão difíceis que a gente está vivendo. E quando você me faz esta pergunta, eu gosto de contextualizar o que está acontecendo com a empatia, porque estamos num mundo cada vez mais acelerado, onde cada ano, agora, vai cinco anos diante da internet, onde a produção de informação dobra a cada dois anos, ou seja, nos últimos dois anos foi produzida tanta informação como em todo o resto da história da humanidade. Isto provoca uma sensação de aceleração e onde tem riqueza da informação tem pobreza da atenção. E onde tem pobreza da atenção tem declínio da empatia. Isso, não sou eu que falo, tem vários estudos que mostram, inclusive em crianças que não têm acesso às telhas, é muito triste. O Unesco fez estudos. Então, riqueza da informação, pobreza da atenção, declínio da empatia. Para mim, atenção, empatia, escuta, é toda a mesma coisa. as três fases da mesma moeda. A intenção é a mesma, chega na mesma intenção. porque o objetivo. as pessoas florescem quando elas recebem atenção. E a atenção eu vou dar através da empatia. E a empatia eu vou expressar como provas de escuta. porque a definição da empatia que eu fui procurar a melhor definição que eu achei para dar provas de escuta de escuta e usar no nosso dia-a-dia é realmente esta, né? Fazer com que o outro sinta a sua necessidade escutada sem necessariamente concordar. E quando usamos a definição de se colocar na pele do outro, isso leva a padrões de linguagens que não funcionam. Por exemplo, eu faço tanta empatia que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem é você para ter certeza por mim? Que eu sinto, né? Eu sinto que você está bravo. Quem é você para sentir que você está bravo? Agora você está ficando bravo mesmo. Eu sei o que você está passando. Quem é você para saber o que você está passando? Porque esta é a tradução da definição convencional da empatia. Só que quando você usa estes padrões de linguagem, não funciona. Então, ultimamente, eu dei muito aula sobre como acolher situações de luto dentro das empresas. Como acolher tragédias, dramas. E aí, uma das coisas que as pessoas são mais impactadas é que eles falam meu Deus, antes eu achava que precisava falar que eu também passei por isso e contar um monte de coisas. O tamanho do acolhimento não é proporcional ao tamanho da dor. O tamanho da sua escuta deve ser proporcional ao tamanho da dor. E quando você faz isso, você está competindo pela dor. Alguém vem com uma dor e coloca a sua em cima. Como se estivesse competindo pela dor. Deixa o outro na sua unicidade, na sua singularidade. Isto é válido para o luto e para qualquer outra situação. Cada vez que eu falo eu sei o que você sente. Embora a intenção seja boa, você roubando do outro a singularidade dele, né? Nossa, tem total razão. Nossa, é bem isso. Às vezes a gente quer falar, é que você quer ser realmente simpático, quer, e no fim você está fazendo o contrário, não vai ajudar em nada. E é uma realidade. Nunca tinha pensado por esse lado, viu? Pois é. Tem total razão. Isso muda. Uma amiga minha me falou outro dia, puxa, eu fico o que você disse, porque uma amiga minha me ligou desesperada, cheia de problema, e aí eu estava doido para falar que eu também, eu fiquei calada, eu não falei nada. Sabe que o dia seguinte a minha amiga me falou que legal tudo que você falou para mim ontem, foi maravilhoso, mas eu não falei nada, só escutei. E era o que ela precisava naquele momento, né? Era ser ouvido, ela precisava ser ouvida. E ela se lembrou de como ela fez a outra se sentir. Se sentir, é, exato. Independente das palavras. Nossa, perfeito. Escutar não é só escutar, eu preciso dar prova de escuta, né? Então, o processo de escuta, ele inclui a fala, não é só ficar calado, não é uma escuta incondicional e silenciosa que estou falando aqui, né? Para mim, escutar e dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em mim, né? As palavras do outro provocam quereres e sentires que eu preciso verbalizar e quando eu verbalizo, eu diminuo o abismo que existe entre as pessoas. É, nossa, em tempos tão difíceis que a gente tem vivido, isso é muito importante, faz muita diferença, né? Né, Tomás? Super importante. E você sabe que o Normalize Mais, ele foca em liderança, né? E crescimento pessoal e tal. E aí, eu queria até que você pudesse, então, aqui para a gente, a gente tem muito executivo aqui, somente da área jurídica, que eu sou, né, advogada, então, tenho bastante amigos desse meio, e eu percebi, assim, diversos, eu já fiz um podcast falando de liderança em tempos difíceis, e uma das coisas que foi, assim, pesquisas que a gente fez, é que as pessoas, às vezes o líder se colocar, perguntar como o outro está, como está a sua equipe, isso faz total diferença, né? Então, eu queria que você, se você pudesse colocar aqui algumas dicas para nós aqui, para quem está, quem é líder, como tratar nesse momento de pandemia, suas equipes, para que eles se sintam mais acolhidos. Claro, o primeiro é ainda mais importante do que antes, né? Já era importante, agora, o erro crítico, porque nós perdemos os momentos informais, onde acontecia esses acolhimentos informais, nas pausas de café, nos almoços, nos transportes que fazíamos em conjunto, com a morte destes tempos mortos, digamos assim, nós acabamos matando momentos de acolhimento. E o fato é que, também, isso foi descoberto pela Universidade Americana, a escuta é o principal fator de engajamento das pessoas. Antes de ser persuadidas, convencidas, antes de você usar os argumentos, a pessoa precisa se sentir escutada. Até porque eu preciso dar para receber, como que a pessoa vai me escutar se ela não se sente escutada, né? Isto é reciprocidade na comunicação. Então, a escuta é um dos principais fatores de engajamento e colaboração no trabalho. liderança, o papel do líder é puxar o melhor dos seus colaboradores. E na hora de puxar o melhor dos seus colaboradores, a ferramenta que ele tem é dar atenção. E não é uma atenção de escutar tudo e qualquer coisa, não é uma atenção desfocada. Eu acho que dá para dar atenção, dá para escutar, mantendo o foco. Por isso que eu não trabalho escutatória sem foco, né? Para mim, são as duas coisas. e o que dá qualidade ao foco da minha conversa são as qualidades das minhas perguntas. E aí nos cursos de liderança... Eu quero dicas de perguntas. Isso, eu vou dar algumas dicas simples aqui. Então, o que dá a qualidade do foco da minha conversa vai ser a qualidade das minhas perguntas. Por exemplo, você terminou fazendo uma afirmação e deixou a bola no ar, sem fazer pergunta. O outro vai pegar a bola e vai ver o foco que ele quiser. E muitas vezes, você vai perder o foco da conversa. Aí eu coloco a minha afirmação. E aí, o meu argumento, qualquer coisa. E aí, eu tenho várias opções. E para mim, isto que é da escutatória, eu escolher para onde que eu quero que a bola vai, as ideias. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas, as perguntas que mais fazem são perguntas muito apoiadoras, suportivas, formativas, que é, puxa, o que falta para você fazer? Como que eu posso te ajudar? E estas perguntas, embora elas são legais, porque eu estou ajudando o outro, muitas vezes acabamos chamando uma responsabilidade que não é nossa. porque cada vez que eu falo puxa, então o que que falta, o que que você pode fazer? E tu me colocando acima do outro, como se eu fosse quem tem a solução e que o outro não sabe, como se eu fosse o professor, é uma relação pai-criança, de alguma maneira. Tudo é igual para igual, eu gosto de padrões de iguais. É o ideal, né? Aí tem um outro exemplo de perguntas, são as perguntas directivas. E as pessoas não fazem porque elas têm medo de parecer autoritárias. Mas as perguntas directivas são muito bem-vindas em algumas situações. Só que as pessoas não falam. Ela atinge o objetivo, não é? Uma pergunta directiva, eu descrevo exatamente o que eu espero que o outro diga ou faça. Então, eu preciso que você faça aquilo, ou o que você acha de fazer daquela forma. Ou seja, eu já dou a coordenada. Tem situações onde é legal eu dar a direção. Agora, qual é a diferença entre o directivo autoritário? e a abertura no final da pergunta. O autoritário, ele fala, eu preciso que você faça assim, e aí ele fala, cala a boca e vira as costas. O directivo, ele fala, eu preciso que você faça assim, o que você acha, o que você me diz? Então, o directivo é um estilo também participativo porque ele está aberto a escutar as resistências do outro e a negociar essas resistências do outro. Então, esse é um outro exemplo de perguntas que as pessoas usam pouco ou não usam bem feito, fazem com pergunta fechada, pergunta fechada e limite autoritário, aí não funciona. E tem outras perguntas maravilhosas, se você me permita, que você perguntou, que são aquelas perguntas que eu chamo de engajadores, responsabilizadores, que são aquelas onde eu vou buscar a solução na cabeça do outro, porque a pessoa é muito mais engajada pelas palavras dela do que pelas nossas. E quantas vezes eu pego os líderes, os gerentes, até executivos de muito alto nível, falando o que eles querem ouvir. Pensar a comunicação pelo prisma da escuta e eu planejar a minha conversa naquilo que eu quero ouvir do outro e não naquilo que eu quero falar. Então a pergunta responsabilizadora ela vai nesse sentido. Então ao invés de eu falar eu preciso fazer essa forma, você vai falar como é que você vai fazer para? Qual é a tua sugestão para resolver isso? Como que você se planeja para tal? O que você faria de diferente para não sei o que? O que você vai fazer de diferente para nunca mais chegar atrasado? Não é você vai chegar no horário, tá? Beleza? Não, isso é fechado, né? Sim. O que você vai fazer para eu nunca mais chamar a tua atenção? E aí você escuta, né? E aí quando você faz isso, não é uma pergunta fechada, então o outro não vai responder sim ou não, ele não vai responder pode deixar, que este é o grande problema. Ele vai pensar no que ele vai responder, né? Aí você e enquanto a pessoa não responde, não muda o teu foco, né? Porque muitas vezes a pessoa vai sair fora do campo. A pessoa vai inventar uma coisa, é muito legal essa coisa de perguntar. Porque as pessoas quando estão na curva da emoção, elas fogem das suas ferramentas. E aí com a escuta cirurgical, você pega aquela bola que saiu do campo, você fala, dá a prova de escuta, realmente muito bacana o que você me diz. Agora, acho que eu não fui claro, eu te perguntei o que você vai fazer de diferente. E quando você volta para ter o foco, aí vai sair uma coisa interessante. Sim, a Silvana está comentando aqui, meu melhor desenvolvimento tem sido trabalhar a escuta. A Lóia aqui também é importantíssimo, genial, tem um monte de elogio aqui, viu? Aqui tem vários. E sabe uma coisa importante também que eu percebo que às vezes eu tenho mania de fazer várias perguntas no mesmo momento. E aí, às vezes, desanda a comunicação, aí você já esquece da primeira pergunta. Às vezes, eu vejo isso no podcast, quando eu gravo. Depois, nossa, eu fiz três perguntas. Eu sempre falo para os jornalistas, qual delas você quer que eu responda? A primeira, a segunda ou a terceira? Eu já esqueci, às vezes, eu já esqueci a primeira, porque realmente não dá para se lembrar. este é um padrão de linguagem que eu chamo de sinal vermelho da comunicação, porque cada vez que você faz várias perguntas seguidas, você dá o sinal ao outro. Então, você fez a primeira pergunta, a pessoa começou a trabalhar de graça para você, você faz a segunda, puxa, não queria saber a resposta, estou trabalhando na segunda, aí vem a terceira, quer saber, não vou trabalhar de graça, vou esperar a última e vou responder a última. Então, cada vez que você faz várias perguntas, você dá o sinal que não se interessa pela resposta. Então, é uma prova de não escutar fazer várias perguntas seguidas. Pois é, eu percebo, eu tenho já tentado me segurar, ou quando eu percebo, eu falo, ah, não, mas voltando àquela, eu tinha falado, aí eu tento dar uma ajustada, mas realmente eu percebo que isso, assim, o intuito da resposta que eu queria ouvir, acaba, às vezes, não se concretizando porque eu atropelei nas minhas perguntas e na minha comunicação. Muito, muito bom. Tudo que vem depois da pergunta mata a pergunta. Seja uma outra pergunta, seja uma justificativa, quantas vezes eu pego as pessoas perguntando e aí a pessoa do outro lado está pensando na resposta e como as pessoas não aguentam o silêncio elas querem preencher o silêncio com as suas próprias palavras. Aí a pessoa começa a justificar a pergunta que ela fez ou a fazer uma outra, acaba mudando o foco que ela mesma estabeleceu. Exato. Então, nós autossabotamos na nossa comunicação. Então, o que eu trabalho é escutar cirurgicamente, para escutar cirurgicalmente as ideias do outro. Se ele não me faz várias perguntas, eu vou tentar separar elas entre elas e desacelerar o raciocínio. Porque só esta desaceleração do raciocínio vai fazer com que eu acesse esta inspiração antes de responder. Para eu escolher qual é o foco que eu quero dar na minha próxima fala. você acha que, por exemplo, se alguém me faz várias perguntas, eu tenho já que falar, não, peraí, calma, vamos por partes. Isso é falta de educação, por exemplo? Não, né? Não, calma, não. Eu faço isso o tempo todo. Inclusive, isto é a maneira que eu tenho de interromper as pessoas, porque eu não falo... Eu sempre falo, opa, opa, é muita coisa para mim, uma coisa de cada vez. Vamos por vez, né? Eu não consigo lidar com tanta informação. Você acabou de dizer, aí você reúsa algum ponto que o outro diz e você decide colocar o teu foco neste ponto. Então, ainda você recupera o foco. Então, eu interrompo sempre, mas não é para rebater ou colocar a minha verdade. E fazer, opa, você falou muitas coisas, vamos por partes. Ó, aquela coisa, e aí vamos lá uma coisa de cada vez. É, porque senão você não completa, a comunicação de fato fica falha, porque falta alguma coisa, vai atropelando. E aí, o pessoal está comentando aqui, a Karina, que é muito mais comum do que a gente pode imaginar e muitas vezes ela fez e nem percebeu. Marcos também falou que repórter faz muitas perguntas de uma vez porque recebem senha e não podem tornar a coletiva numa entrevista. É verdade. Então, já querem atropelar, já querem perguntar de tudo, né? E isso acontece na vida real, por exemplo, numa videoconferência, estávamos falando da internet. Numa videoconferência, aí veio a tua, então a videoconferência tem uma coisa boa em que está todo mundo igual, com o mesmo tamanho de quadrado. Então, já tu tem mais a ponta da mesa, então está um pouco mais democrático. e tem uma voz. Agora, quando a pessoa tem a palavra, opa, eu vou aproveitar e vou falar tudo de uma vez. Só que ninguém aguenta porque nós somos todos igualmente limitados na hora de escutar uns aos outros. Na neurociência, fala, temos entre cinco a nove gavetas, gavetas para lidar com a informação de curto prazo. Então, haja, eu ensino técnicas para lidar com mais do que cinco a nove. Agora, o fato é que a nossa escuta é limitada para cinco a nove informações e nós estamos tão cheios de nós mesmos que não tem mais cinco espaços, tem dois ou três. É verdade, né? Loucura! É, muito. Você vai fazer um curso agora, né? Aliás, eu queria até falar que você falasse um pouco desse curso que vai ter aí, que vai começar semana que vem? É semana que vem? Sim, vou falar, depois que você me fala dos podcasts também. Os cursos, bom, primeiro tem um curso gratuito, acho que semana que vem, lá no final do mês, são três aulas de introdução escutatória. Aí eu já falo... Você só me escrevi, viu? Ó, que bom. Então, vamos fazer dinâmicas, vamos descobrir os padrões de linguagem, então eu vou explicar nas duas primeiras aulas os fundamentos, um pouco o que estou resumindo para você mais detalhadamente. E no terceiro dia fazemos dinâmicas ao vivo. Ah, isso é muito legal, hein? Para identificar padrões de linguagem. Aí quem quiser se aprofundar, aí pode fazer um percurso completo, né? Então tem o curso gravado, que são mini-aulas, cinco a quinze minutos, muito legal. E eu coloquei, o livro que eu ia escrever e que eu atrasei, eu coloquei no curso online, de forma interativa, com outras vozes, sem sotaque, com animação, com desenhos. Então ficou muito divertido. Ai, que gostoso. Eu acho que esse assunto é muito importante, a comunicação, cada dia está... Eu acho que problemas, falhas na comunicação, assim, a gente acaba perdendo muita coisa, né? Assim, dificulta tanto os relacionamentos pessoais, profissionais, assim, no geral. E eu acho que agora, mais ainda, a gente tem que aperfeiçoar. E eu estou aqui, justamente, eu quero muito fazer, já fiz a inscrição, porque eu realmente, eu acho que eu preciso. A Jéssica está falando aqui que ela vai também, vai fazer. Já divulguei, eu vou divulgar de novo. Eu agradeço, vamos contar uma turma em junho. Eu não faço turma, o tempo todo. Acho que vai ser a quarta turma online que vamos fazer. E quando você fala esta faia de comunicação, ao mesmo tempo, é algo humano e tão bonito, porque é onde as palavras param, não é sua violência. Também tem a arte, né? A arte, a música, a densa, as imagens. Através da arte, conseguimos verbalizar a subjetividade que as palavras não alcançam. Então, ainda bem que tem faias de comunicação, senão, nós não teríamos artistas, né? Para falar as coisas. É verdade. Cada coisa tem o seu pro, seu contra. Tudo tem seu pro, é verdade. Mas, olha, eu estou muito feliz que você está aqui nessa sexta-feira à noite, quase nove da noite. Então, obrigada por ter topado estar aqui comigo nesse dia. Eu acho que a gente aprendeu bastante e quero te agradecer. E eu queria, assim, para fechar, vai, só, dica final, aí, para quem está, a gente tem um monte de gente aqui, olha, 166 pessoas no momento, aqui ao vivo com a gente. Estou super feliz. Obrigada para quem está aí também. Entrou muita gente bacana aqui que eu vi, muitos amigos, queridos, e queria que você deixasse uma dica final aí, para quem quer começar a ouvir, a escutar melhor. eu vou dar dicas legais, viu? Porque realmente temos um público muito legal e eu não consegui ler todos os comentários de todo esse pessoal que está aqui na sala, estava doido para ver e responder a todas as perguntas. Então, eu vou falar sobre negociação, porque quando lidamos com o diferente, temos que transformar os conflitos em negociação e a escutatória, ela me ensinou três dicas da negociação. A primeira dela é, antes de argumentar, que as pessoas confondem argumentação com negociação, vai buscar a solução na cabeça do outro. investiga, explora, a solução está lá. Segunda dica, se realmente não está lá na cabeça do outro, se através do teu acolhimento empático e das suas perguntas, você não conseguiu identificar um caminho para se entender, que em geral já resolve 70%. Aí sim, você começa a argumentar, mas só neste momento. E só depois da outra parte de ter falado não, não adianta argumentar antes das duas partes não terem verbalizado posições antagonistas. E tu falando isso porque... Olha que interessante. Tu falando porque tu falando com o público de mediadores, de advogados que é a tua área. Sim. Então, a negociação é uma coisa muito importante. Então, enquanto as pessoas não verbalizaram posições antagonistas, no fundo, a negociação não começou. Por isso que eu sempre falo, vai buscar o não. Porque enquanto não tem não, não tem negociação, não tem posição antagonista. cada um está testando o outro. Estamos na reamovidiza da negociação. E a terceira dica é se realmente buscando a solução na cabeça do outro, argumentando e confrontando ideia, investigando cenários, misturando as duas cabeças, também no Dio, tem técnicas para sair do impasse. Que seria o terceiro passo. E este deve ter tempo porque realmente isso faz parte do curso de negociação, mas as três dicas são isto. Nossa, muito legal. Vai buscar a cabeça do outro antes de buscar na sua. E mesmo que você não resolve, não se preocupe, tem ainda maneiras de sair do impasse. Ó, a Juliana está pedindo aqui se você tem uma indicação de algum livro sobre o assunto para entender mais, estudar mais esse tema. O que você indicaria para nós? Existem no meu blog, se você faz blog, Tomás Brilleux, talvez eu possa escrever, ou no meu linkedin, não sei se tem o link do blog, um monte de livros que eu vou colocar depois aqui, que é o doit.blog.br, que é o nome da minha empresa, doit.blog.br, lá tem um monte de dicas de livros e de vídeos de YouTube para assistir, acho que o YouTube já é uma coisa mais rápida. Agora, livros, acabei de falar de negociação, então os livros do William Moore são maravilhosos, eles tratam da mesma preocupação com outras palavras. Tem livros sobre empatia assertiva, tem livros sobre comunicação não violenta, que tem muito a ver com este tema. Não, tem muito a ver. Não consigo dizer um aqui, tem um que se chama Talk Lean, que é maravilhoso. Ele só tem inglês e francês. Tá. E Talk Lean, Lean, L-E-A-N, sabe, como Lean Manufacturing, né? Você tem uma fala impecável. Eu vou colocar, fazer um post depois, colocando as dicas e deixando o link, então, que tem várias várias dicas aí no seu blog. Nossa, mas é um prazer, viu, Tomás? Sim, eu acho que a gente sai daqui já, pelo menos assim, refletindo, né, sobre o assunto, do que a gente realmente... E eu vou parar de fazer várias perguntas no meu podcast. Então, o teu podcast, qual é a especialidade que eu descobri? Então, eu, na verdade, assim, começou com um podcast, ele é inspirador, ele traz pessoas e temas inspiradores. Nesse momento, a gente está na temporada legal, então, chama Na Janela Legal, a gente traz alguns executivos e a gente fala muito de soft skills, marca pessoal, a gente já falou de marca pessoal, já falou sobre protagonismo feminino, por exemplo, agora a gente entrevistou a Luísa Trajano, que saiu domingo. Isso, eu vi! Maravilhoso! Foi super legal! São várias pessoas que nos inspiram que conversam com a gente. Então, no momento, assim, a gente está na fase mais jurídico, né? Mas, ah, eu adoro gravar, tem sido minha diversão, gravar podcast, eu gosto bastante, eu acho que eu tenho melhorado até, porque eu comecei assim, eu sou advogada, né? Assim, gravando é diferente, né? Por mais que a gente goste de falar e se expor e tal, gravar podcast é diferente, então, eu também tenho... E tem tudo a versão educatória, eu sou um grande consumidor de podcast, porque eu assimilo muito pelo podcast, quando estou dirigindo, quando estou escutando, eu gosto muito também. É, quando você está passando o dia, você está em trânsito, você está, né? É um conteúdo muito... E tem muita coisa bacana, né? É muito, muito bom. Olha, Tomás, Biel, vou encerrar aqui, vamos encerrar, já começamos bem o nosso final de semana aí já, falando com você, é um prazer mesmo, estou muito feliz de ter você aqui, espero que a gente... É que assim, tem tantos assuntos, comunicação não violenta também é um assunto que acho que é um tema de uma live, né? Não dá para começar a falar, porque... Então, vamos, depois a gente vai fazer outros aí, outras lives. Podemos fazer outros, foi um maior prazer, foi maravilhoso estar contigo, ter como ser melhor, norma, e vamos continuar. Vamos continuar, é isso aí. Obrigada, viu? Pessoal, obrigada aí por quem está aqui ainda, um beijo, bom final de semana, agradeço aí a todo mundo. Obrigado a todos, vai ficar gravado, vai ficar gravado, vai ficar gravado, adorei, adorei, todo mundo aqui adorando aqui também. Obrigada, Tomás, um beijo. Tchau.